Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e hoje eu tenho uma novidade super bacana pra vocês que é finalmente as inscrições pra primeira turma do Guitarra Metal estão abertas pra quem tá acompanhando a série gratuita de vídeos, pra quem conferiu o curso de intervalos provavelmente já tá ciente disso daí, mas se você tá aqui no YouTube e não tá sabendo de nada ou sempre quis ter aula, sempre quis ser o meu aluno agora finalmente a gente tem uma opção mais viável, com um custo mais acessível com toda a metodologia que eu venho trabalhando há vários anos então basta você entrar no guitarrametal.com.br e fazer o seu cadastro pra receber a série de vídeos gratuitas e fazer a sua decisão se você quer realmente participar dessa primeira turma do Guitarra Metal lá no quarto vídeo eu explico com todos os detalhes como funciona o investimento como que funciona a entrega do conteúdo, o ebook que vai ser lançado junto então acho que vale a pena você entrar lá e conferir na próxima sexta-feira, dia 24 dos 6, às 20 horas, vou fazer um webinário comentando vários detalhes sobre a metodologia, sobre como vai funcionar a primeira turma colocando todos os pingos nos is pra que você possa tomar a sua decisão isso vale obviamente pra novos cadastrados e pessoas que já estão na lista há algum tempo então se você quer ter acesso a esse hangout, a esse seminário entra lá no guitarrametal.com.br e faça o seu cadastro pra que você possa receber o link de acesso e a gente se vê na sexta-feira, um grande abraço e valeu!